Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Ae, na moral tu é fraco igual vasto, você é chato eu prefiro um churrasco, ô terrestre agora eu avasto Tu deu o teu bumbum, no terrestre tem rastro Eu não entendi esse cara, a rima dele atiça, você vem na batalha, falou que prefere churrasco por isso que se amarra na linguiça Ae, eu posso ir, eu quero onde eu posso, sabe, se você existe nessa inflama, quero que a minha rima é avasto, quando eu rimo uns versos de gama Ae, na verdade não, meu mano, relaxa agora eu vou responder Eu só falei de churrasco, de linguiça a maldade tá em você Eu já vou explicar, eu acho que tu tem certeza, no churrasco quando tem linguiça ele fala, você tá na mesa Nada de sentar na mesa, sabe que você faz improvisação, quando churrasco tem linguiça de verdade cuzão Você não senta na mesa, você senta no chão Ae, pode ser qualquer lugar que você senta, você se arrebenta Tem um pacarote desse jeito, isso parece a mistura de draco com 90 Ae, 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 ae Tu quer falar que eu pareço com não sei quem, agora eu demonstro Tu parece até aquele personagem do filme Alice vs Monstros Papo é reto Feião Ae, tu é feião Você quer gastar, mas não gasta Eu acho que você, tá nervo, panora que tia Feio pra caralho desse jeito, tu parece até Fazendo zoolofilia Sei lá o que eu tô falando, mas que se foda Tá ligado, é o suspiro Você não arranca grito Feio pra caralho, porteiro, mas tu não é o que tem espírito Bagulho é de verdade Segunda fase, batalha do tanque O bagulho não tá como, não é que não explique Barulho para quem gostou mais da renda do chulha Barulho para terrestre Barulho para terrestre Barulho para terrestre Jack, bota fogo Se cês amam essa cultura, quando eu amo essa cultura, grita RIPER RIPER Se cês amam essa cultura, quando eu amo essa cultura, grita RIPER 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 Você pode me gastar do que eu quiser Mas acho que na vida eu não tô retardado Acho que esse cara aqui não é meu aliado Pode gastar na fisonomia Não quero mais, sorte igual a do formuflaire Ah, e você? Seu idiota Eu vou te espancar igual tá aí espancando a moda Palpo reto Na escuta Tá com a perca tá do Guga Venham pra cachete, espero que tu não te esqueça Que o mec falso tá parecendo sua sobrancelha Na moral, no improvisado Que mec original é esse que tá saindo do casaco Aí, que chinelo é esse? Arrimando em brasa Só que eu sei que só tem chinelo na tua casa Até porque no improvisado Se tu tá usando chinelo na tua casa Tem alguém descalço Tem alguém descalço? Tem alguém descalço Você não tem comida em casa Tome sola de sapato Vem pra caralho Amorão, rima é linda Seu foi o nome da onde? Da Rijota, que é o Catarina? E tu que foi comer um bagulho no improvisado Comprou a quentinha, tava escrito Fome aí viado Solta o resto Não se consome Tava escrito na quentinha Tava com medo Mas tá com fome Você que recebeu essa quentinha no pozo Aí você olhou Hum, isso aí eu gosto Tá de sacanagem, seu esquisito Vem pra caralho, tu parece o filho do Marquito Aí, não sei como Meus fregueses A quentinha tu divide quinze vezes Na moral É todo dia Uma vez a quentinha Às quatorze e ela é fria Tá de sacanagem, sou ser humano Tu não come biscoço Você é creme casi todo ano Tá de sacanagem Feio eu não se esqueça Você ainda pode falar no diesel falando que é manteiga Mas tu tá falando disso Não repara Tu fala troquinha Mas tá mentindo Não é a minha cara Foco reto Até o fim Nunca que vai ter um troquinha Mas tão feio assim Na continuidade Barulho pra quem gostou mais ainda do Schuller Barulho pro terrestre Barulho de mão pro alto terrestre Barulho de mão pro alto Schuller É terceiro round no bagulho É terceiro round no bagulho Seu tênis é de quarenta e quatro Que é isso? Não entendi Tá contra a terra Feio pra caralho Seu casaco é corta zero Aí Escuta É sem caô Independente do estilo do casaco Eu sei que tu não pagou Até porque A rima não é bacana Esse teu casaco Eu vi um igualzinho Na uruguaiana Na uruguaiana Se sabe é genuíno Até porque se eu tivesse comprado Seria noção masculino Seria masculino Não feminino Eu esqueci Mas Você fez pra caralho Tu parece até por Rittery Iiii Ele esqueceu Deu pra entender Parece a nova versão Do Knutchi e RD No improviso Batalha aí MC esquecido MC esquecido Só que tu não é sujeito homem Não existe nova versão Você que me garante com o meu nome Você tem que entender Você é o esproto Pra você subir na vida Faça a sua experiência Não sinta a experiência dos outros Não, só por referência Para de ser burro Aí eu fui ver teu nome no ESC Tava sujo Tava pro reto Na disciplina Mas sujo do teu nome É só a tua rima É só a minha rima Mas esse cara é sequela Teu nome suuuuujo Igualzinho sua canela Yeah 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 Esquisitão Pelião Marigão Orelhão Ainda por cima Sem mó dentão Aí eu falei Que era uma nova versão Por isso que eu ganho Ele fez assim Que é seu novo doutor estranho Nos freestyles Era o MD Agora é o M. Charles Primeira batalha da segunda fase O bagulho ficou de verdade Eu quero barulho Para quem gostou mais da rima Do terrestre Barulho para o Schuller Barulho bom pro alto Barulho bom pro alto Barulho bom pro alto Barulho bom pro alto Na continuidade Terrestre tá na próxima Salve salve Schuller Volte sempre meu mano Muito bem vindo Na batalha do Felipe Comprar a Comparador Obrigado.